Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada na noite de sábado para o atendimento de uma ocorrência de trânsito na MT-170 em direção a Castanheira. Dois veículos acabaram se chocando frontalmente e um dos condutores ficou ferido e foi encaminhado ao posto de atendimento do município de Castanheira. Soldado Carvalho, quais as informações que vocês tiveram em relação ao acidente? No período noturno a gente teve acessoramento para essa ocorrência, sentido Castanheira, aproximadamente uns 25 km da cidade. Onde havia um veículo Gol com um condutor e um veículo, se eu não me engano, uma S10 prata, que houve um problema em relação à via e acabou saindo da pista os dois veículos e ocasionou esse acidente. A guarnição de imediato deslocou até o local, chegando no local não havia mais ocupantes. No Gol, foi onde a guarnição da equipe médica de Castanheira, como seria mais próximo, fez esse translado dessa vítima até o hospital, a unidade médica, para cuidados médicos. Graças a Deus não houve nenhuma lesão grave, a princípio, e onde a guarnição chegou no local e constatou toda essa ocorrência, pôde dar essa resposta para a população. Em relação ao que aconteceu, vocês não conseguiram descobrir, né? Não, a princípio a guarnição chegou no local, a primeira cinemática, onde o veículo mais agravado foi o Gol, que acabou saindo um pouco mais da pista. Graças a Deus não veio a cair na água, pois acabou enroscando ali. E a caminhonete também teve uma agravante bastante na roda ali, que houve até uma batida na roda e acabou tendo esse sinistro aí. Tá certo, obrigado, soldado Carvalho, pelas informações. O acidente aconteceu, portanto, na noite de sábado, né? Fica ali nas proximidades da ponte do córrego das Pedras Divisas do município de Juína, com Castanheira. Nós entramos em contato com a polícia militar, tanto de Castanheira quanto de Juína, que nos informaram que a guarnição não foi chamada para o atendimento desta ocorrência, deste acidente registrado na noite de sábado, envolvendo uma caminhonete S10 de cor prata e também um veículo Gol. Um dos condutores foi socorrido e passa bem no posto de atendimento de Castanheira.